Olá, meu nome é Mirella, eu sou autora da rede do Ensino Fundamental 1, de segundo ao quinto ano, e hoje estou aqui para a gente bater um papo sobre o espaço e forma na educação infantil. O objetivo desse diálogo é que a gente converse um pouco quais são a importância do ensino, da geometria na educação infantil, e quais são o que a gente precisa solicitar das crianças, quais são as atividades importantes de serem trabalhadas, o porquê que esse eixo da matemática vem sendo considerado tão importante, tanto para a matemática como para as outras áreas do conhecimento. Para a gente começar a conversa de hoje, eu vou falar com vocês o caminho da fala para que vocês vão se localizando ao longo da nossa conversa. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o ensino da geometria historicamente, depois localizar a geometria na educação infantil, falar um pouquinho de competência espacial, como se dá a percepção do espaço pela criança, os níveis do pensar geométrico, quais são as habilidades que eu desenvolvo quando eu ensino geometria para os meus alunos, e quais são os aspectos importantes de serem abordados em sala de aula. Isso é para vocês saberem o caminho da nossa conversa de hoje. Vamos falar um pouquinho aí dessa geometria que é tão importante. Para a gente começar a aquecer a nossa conversa, eu queria que vocês pensassem em duas questões. A primeira delas é você como aluno, qual foi a sua experiência no ensino da geometria? O que você aprendeu de geometria quando você estava na escola? Pensem aí um pouquinho, o que vocês têm de referência? O que vocês lembram? Quando eu falo geometria, o que vem na cabeça de vocês? O que vocês lembram inicialmente? E depois eu quero que vocês pensem, hoje, como educadores, o que não pode faltar nas aulas de geometria de vocês? Pensaram aí um pouco? Então é a mesma coisa? O que vocês aprenderam? Hoje o que vocês pensam, o que é a geometria? É nesse caminho que nós vamos conversar hoje. Historicamente, a geometria é um dos eixos da matemática, um campo da matemática pouco explorado. Até pouco tempo, ela era considerada pouco relevante para a formação das crianças. Se a gente pegasse os materiais didáticos, por exemplo, a geometria sempre vinha no final do livro com atividades que as crianças tinham que nomear as figuras, pintar figuras. Ela é esquecida, às vezes ficava no finalzinho do ano, às vezes nem era trabalhado pelo professor. Hoje a gente sabe que tem muitos autores que já estão preocupados com esse ensino da geometria, nos mostrando que a geometria não é só importante por causa de saber formas geométricas, mas também para a resolução de problemas, para entender o espaço onde eu vivo, até mesmo as atividades profissionais e na compreensão de outras áreas do conhecimento. Nós temos também uma contribuição forte atualmente da neurociência. Existe uma região do cérebro, do córtex parietal, que é responsável por essa organização espacial, como eu concebo o espaço. Não é que a gente tem um mapa dentro da cabeça, não é isso, mas de acordo com as sensações que eu vou tendo, como eu vou percebendo esse espaço, essa região do cérebro é ativada. E existe uma pesquisa que nos diz que essa região do cérebro está associada também com a quantificação, com o ser bom em matemática. Testes de inteligência que dizem que indivíduos com bom desempenho em tarefas espaciais também apresentam um bom desempenho em matemática. Então uma coisa está associada a outra, a percepção do espaço e o meu desempenho em matemática. A neurociência também nos traz a contribuição, quando nos diz a cognição espacial, que é uma habilidade intelectual, que vem oriunda dessa percepção do espaço, a organização dos estímulos visuais, táteis. Quando eu exploro esse meu espaço, essa cognição, ela vai me permitir ter um melhor conhecimento do meu meio externo. Vai me dar uma capacidade de lidar com noções de profundidade, de distância, de localização, direção e sentido, como vocês estão vendo aí no slide. Então, quando a gente pensa em geometria, eu quero que vocês voltem lá na pergunta inicial que eu fiz para vocês. Existem dois tipos de pensamento, né? Existe imaginar a geometria como o estudo das formas, é o que é mais forte, geralmente vinculado a essa palavra, é o estudo das formas, que as crianças desenham formas geométricas, reconhecem formas geométricas. Mas a gente sabe hoje, através dos estudos, que a geometria pode ir muito além disso. A parte do estudo das formas compõe um terço do que tem que ser trabalhado nesse eixo da matemática. Vamos pensar um pouquinho, então, como essa criança, quando ela chega para aprender a geometria, pensar na criança de educação infantil. A criança pequena, ela já traz muitas noções de espaço. Se a gente observar uma criança pequena brincando, ela está a todo momento explorando o espaço, explorando os objetos, os materiais, caminhando por esse espaço. A gente pode até dizer que em um determinado momento da infância, o desenvolvimento da criança é essencialmente espacial. Primeiro, ela vai explorar esse espaço para progressivamente representar esse espaço, através de desenhos, através de croquis, da própria linguagem verbal. Primeiro, ela precisa sentir o espaço. Isso é natural, elas movem, interagem. E isso vai permitir, essa exploração espacial, vai permitir que a criança construa as bases do que a gente chama de competência espacial. O que é essa competência espacial? Que muitos adultos hoje, né, não tem. Capacidade de orientar-se em seu meio, né, competência de ler e estar no espaço, entender o espaço, entender um sentido, uma direção para me localizar. Capacidade de ver os estímulos, né, os estímulos visuais e conseguir ter a memória deles, memória do espaço, memória dos estímulos visuais que estão no ambiente. Mas como conseguir, né, que os alunos sejam competentes espacialmente? Isso não é uma tarefa tão simples, não se dá do dia para a noite, é um processo gradativo e contínuo. A gente precisa pensar que a criança, primeiro, no primeiro momento, pensando em uma competência, estamos falando de espaço, que ela precisa viver o espaço, se mover nesse espaço, se localizar nesse espaço, então não podemos pensar numa geometria na educação infantil apenas de lápis e papel, que ela vá representar figuras, pintar figuras, apenas sentada numa cadeira, olhando para uma folha de papel, né, o espaço precisa ser sentido com o corpo todo, a criança não é só uma cabecinha pensante, ela pensa com o corpo. E isso vai acontecendo progressivamente, primeiro passa para uma percepção de si mesma, da própria criança, do próprio corpo, depois passa para uma percepção dela em relação ao espaço, para depois ela entender as representações desse espaço. E nessas representações a gente pode incluir, compreender as próprias figuras geométricas também. Entender mapas, entender maquetes, entender croquis. E a gente diz que essa percepção do espaço na criança, ela passa por três etapas. A primeira delas, que a gente chama de espaço vivido. São as crianças bem pequenas, né, é o espaço físico que ela precisa viver, vivenciar através das brincadeiras, das atividades corporais. A criança do espaço vivido, muitas vezes se você pedir para ela desenhar um local onde ocorreu uma brincadeira, ou desenhar um objeto, ela tem a necessidade de estar próximo desse local. Ela pede, professora, posso ir lá e olhar novamente como é a quadra onde foi a brincadeira? Ou posso pegar o objeto na minha mão para desenhar? Ela tem a necessidade de estar próximo para poder ir criando representações desse espaço para daí então passar para o espaço percebido. No espaço percebido, a criança já não tem a mesma necessidade de estar no local. Ela já vai criando uma imagem mental desse espaço. É como se eu falasse para vocês a palavra quadra. Se eu falo quadra, vocês têm a imagem, né, prestem atenção, o que veio à cabeça de vocês, vocês têm a imagem do que é esse espaço. A criança do espaço percebido, ela é assim, ela já não precisa mais experimentar fisicamente o espaço para poder representá-lo. Ela já tem a imagem mental, mas ela vai ter mais imagens quanto mais experiências ela tiver com esse espaço. para então passarmos para o espaço concebido. O espaço concebido, o qual a criança já consegue estabelecer relações, né, entre os elementos espaciais, consegue entender um mapa, a noção de escala, de maquete. E ela só vai ter, né, quanto melhor for as experiências dela com o espaço vivido, com as brincadeiras infantis, com as atividades corporais, melhor vai se estruturar essas outras etapas de percepção do espaço. Bom, então, o que contemplar, né, para dar conta de tudo isso que a gente está conversando na educação infantil, o que a gente precisa contemplar? A gente fala que são três grandes eixos de trabalho para a geometria na educação infantil, que são a organização do esquema corporal da própria criança, e até pouco tempo, né, esquema corporal era a criança conhecer as partes do corpo, hoje a gente sabe que é muito mais que isso, é a criança perceber as potencialidades do seu corpo, os limites, que movimentos são mais adequados em determinada situação, que momento é melhor eu correr, que momento é melhor eu andar, que momento é melhor eu saltar, né, a orientação e percepção espacial, né, então, esse meu corpo, nesse espaço, em relação ao espaço e aos objetos, e o desenvolvimento de noções geométricas. Então, vocês observem que a parte das figuras propriamente ditas, figuras planas, tridimensionais, é um terço desse trabalho. É bastante importante na educação infantil que a criança tenha um trabalho também com a percepção do próprio corpo, e com a questão da percepção do espaço. Os dois primeiros, né, conhecer o próprio corpo e a percepção do espaço, estão ligados mais com a evolução do esquema corporal, lateralidade, capacidade de orientar-se nesse espaço. Quantas vezes a gente reclama, né, até às vezes no Fundamental 1, de alunos que são desastrados, que esbarram em tudo, que não se organizam na própria carteira, você vai ver a mesa dele está sempre bagunçada, desorganizada, você tem que ajudar, não senta direito, né, essas são questões ligadas à percepção espacial. E o terceiro aspecto é a capacidade de perceber as propriedades dos objetos, semelhanças, diferenças, tamanho, característica de forma, que entrariam as formas geométricas propriamente ditas. A união, o trabalho, um bom trabalho de geometria seria a união desses três aspectos. A percepção do próprio corpo, o meu corpo em relação ao espaço, e as relações geométricas. As três coisas comporiam um bom trabalho de geometria na educação infantil. E aí, isso a gente permitiria aquela competência espacial que nós falamos inicialmente. O processo cognitivo, que a criança ia estabelecer relações, ia perceber, manipular melhor os objetos, viver melhor nesse espaço. Como isso se dá no caleidoscópio, no material de vocês? Se vocês observarem o material, vocês vão localizar que as atividades de geometria não são só aquelas que envolvem formas geométricas. Vocês têm brincadeiras infantis, atividades corporais, como a atividade corra para a figura, que é uma atividade que envolve o corpo, e noções de figuras planas, trabalho com silhuetas, obras de arte, exploração de obras de arte, construções com cubos, planificações do cubo. Tem uma série de atividades que vão contemplar esses três aspectos do ensino da geometria. Por que a gente faz tudo isso? Existe um casal de pesquisadores, chamado Van Healy, que eles se detiveram a estudar o pensar geométrico da criança. E a contribuição deles é bastante significativa para o ensino da geometria. No primeiro nível, eles dizem que as crianças estão na visualização. Elas observam as formas por um seu aspecto geral, a característica geral da figura. Então, é comum, por exemplo, uma criança que está no nível visual, que você mostre um cubo para ela e ela fale que é um quadrado. Apesar do cubo e o quadrado serem figuras diferentes, por o cubo é uma figura tridimensional e o quadrado é uma figura plana, para uma criança do nível visual, um quadrado, pela sua aparência, um cubo, pela sua aparência, por ele ser composto de quadrados, pode ser chamado de quadrado. Ela não se detém às propriedades das figuras. Se a gente fica num trabalho só de nomear figuras, de pintar figuras, o que acontece? As crianças passam a escolaridade delas toda, a educação infantil toda, o primeiro ano, e continuam nesse nível visual, sem prestar atenção nas propriedades, e sim apenas na aparência das figuras. O que a gente quer é um trabalho que se problematize, que leve a criança a pensar, estabelecer relações, diferenças e semelhanças entre as figuras. As atividades do caleidoscópio vêm com essa proposta e o papel de vocês, do educador, é muito importante que faça essas problematizações para que as crianças avancem para um segundo nível, que é o nível da análise. No nível da análise, ela já vai perceber que existem diferenças entre as figuras, prestar atenção, quais são as características de um quadrado, que um quadrado é diferente do cubo, que quando eu modelo, por exemplo, um quadrado, eu tenho que achatar a figura, porque ela é uma figura plana, quando eu modelo um cubo, o movimento é diferente, porque eu tenho que mostrar a profundidade. Então, ela já vai percebendo que as figuras têm diferenças, têm nomes diferentes, porque elas têm propriedades diferentes, e isso as faz diferente uma da outra. Não é mais pela aparência, mas sim pela própria característica que cada figura tem. Mas isso só virá esse avanço se eu conseguir fazer um trabalho de problematização, de levar a criança a pensar, a observar as figuras e o próprio espaço também. Quando eu faço atividades corporais também, essa exploração do espaço não pode ser aleatória, tem que ter um sentido, tem que problematizar, tem que pedir um registro depois dessa exploração que a criança fez. Então, uma das tarefas principais da educação infantil, além de trabalhar os três focos da geometria corporal, próprio corpo, espacial, e o desenvolvimento das figuras geométricas, é também o desenvolvimento nesses níveis Van Hilli. Fazer com que o meu aluno saia da educação infantil com uma linguagem na área da geometria, já mostrando pistas de que ele não está vendo só a aparência, de que ele percebe, por exemplo, que um quadrado tem quatro lados, tem quatro vértices, quatro cantos, ele já começa, na fala dele já apareça, não só a aparência do quadrado, mas as características dessa figura, algumas propriedades. só que para isso, para que isso aconteça, tem que ser, todas as atividades propostas na área de geometria, tem que contemplar a problematização, a experimentação, a manipulação de objetos, não dá para ser só no papel, e o registro das observações feitas. É importante o processo da criança prestar atenção no que ela fez. Então, vamos prestar atenção, vamos ver o que aconteceu na brincadeira, qual foi o desafio para mim, qual foi o avanço que eu tive, e aí os registros entram com força. O desenho, os textos coletivos sobre o que eu aprendi com aquela brincadeira, com aquela atividade, a própria modelagem, comparação entre figuras. Eu trouxe aqui para vocês um desenho de uma criança. Observem, é uma atividade que se chama Andando sobre as Figuras, ela até desenha, a criança desenha os amigos em volta, mas perceba o conhecimento geométrico que essa criança já tem. Ela já diferencia o quadrado dela, praticamente os lados estão do mesmo tamanho, ela já diferencia que um quadrado tem quatro lados, que o triângulo tem três lados, isso fica bem evidente no desenho. E a criança vai mostrando isso, vai dando pistas para a gente de como está esse pensar geométrico dela através do registro também. Outra estratégia interessante é a própria modelagem. Então aqui, por exemplo, é uma atividade que as crianças estão modelando um círculo e uma esfera. E aí é questionado com elas, o que ela percebeu no movimento das mãos dela quando ela modelou um círculo? E o que aconteceu quando ela modelou a esfera? A gente não precisa entrar em detalhes de bidimensional, tridimensional, mas essa percepção a criança precisa ter, que é diferente um círculo de uma esfera pela questão da dimensão. E a modelagem ajuda, é uma das formas que a gente pode usar para estar explorando esses conceitos com as crianças já na educação infantil. E aí, esse trabalho, a competência espacial que eu vou desenvolver ligada a um trabalho que está voltado pelos três eixos, o trabalho com o próprio corpo da criança, lateralidade, coordenação visomotora, com a criança em relação ao espaço e o trabalho com a exploração das formas geométricas, esse conjunto, se for bem estruturado, bem organizado, vai levar ao desenvolvimento de algumas habilidades de percepção espacial na criança. Essas habilidades estão ligadas ao esquema corporal, à construção de relações do objeto, tamanho e forma dos objetos, a relação dos objetos com esse espaço. Então, vamos falar um pouquinho dessas habilidades. A primeira delas, que vem através das atividades corporais, das atividades de geometria, é a que a gente chama de coordenação motora visual, que é a capacidade que eu tenho de coordenar o meu corpo com o movimento que eu tenho que fazer. Isso não é uma tarefa tão simples nem tão fácil. Vamos pensar na corda, por exemplo, uma criança pulando corda. É um desafio para a criança pular a corda, pular com os dois pés, tirar os dois pés do chão, perceber o movimento da corda em relação ao próprio corpo. mas, conforme ela vai vivenciando atividades dela, com corda, com bola, ela vai tendo possibilidade de experimentar e de melhorar essa percepção corporal e controlar o que ela vê o movimento da corda com o que ela tem que fazer com o corpo dela. Essa é a primeira habilidade que o ensino da geometria propicia. É o desenvolvimento dessa coordenação, movimento, visão. Uma outra habilidade é a memória visual. É recordar um objeto sem tê-lo no meu campo de visão. Então, se eu falar para vocês esfera, vocês têm a imagem mental da esfera. Se eu falar para vocês pátio da escola, vocês têm a imagem do pátio da escola. E essas imagens todas foram se formando no cérebro de vocês de acordo com as vivências que vocês foram tendo com esse espaço, com a esfera, com os objetos de um modo geral. A criança na educação infantil, ela está formando essa memória visual. Quanto mais experiências ela tiver com espaços e diferentes espaços, mais experiência ela tiver com objetos, maior será o repertório que ela terá em sua memória visual. uma outra habilidade é a percepção de figuras planas. Então, eu tenho um quadro de estímulos, por exemplo, eu estou na sala de aula, eu posso perceber que na janela tem retângulos. Ou numa obra de arte, por exemplo, no meio de um monte de figuras, eu identificar um quadrado, um círculo. e essa habilidade vai ajudar mais para frente nas características das figuras. Porque para saber que uma figura é diferente da outra, eu preciso prestar atenção em determinadas partes dela. Então, por exemplo, eu vou olhar o quadrado, eu vou observar os lados do quadrado apenas para saber que todos os lados do quadrado são iguais. Eu tenho que analisar alguma característica especial que a figura possua para poder diferenciá-la de outras figuras. Outra habilidade importante é o que a gente chama de constância perceptiva de forma e tamanho. Então, o que é constância perceptiva? É a capacidade de eu perceber que um objeto, independente da distância que ele está do meu campo de visão, o tamanho dele permanece o mesmo pensando no tamanho e que a forma também, independente da posição do objeto, a forma também se mantém a mesma. E aí, isso vai se relacionar com aqueles níveis que a gente falou lá dos Van Healy. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu mostrar para vocês essa figura, o que é que vem na cabeça de vocês? Um quadrado, certo? Para uma criança pequena, também vai falar um quadrado. Vamos ver o quadrado dessa forma agora. para muitas pessoas, pode vir na cabeça a imagem de um losango. Por que que isso acontece? Porque na escola, a gente é acostumado a ver sempre o quadrado nesta posição, com os vértices assim, e o losango com esse vértice. Então, essa figura parece ser um losango. Mas, eu até costumo brincar com as crianças, eu em pé me chamo Mirella, se eu deitar no chão, eu continuo me chamando Mirella. O quadrado, se ele estiver assim, ele é um quadrado porque ele tem quatro lados iguais e quatro ângulos retos. Se eu virei, ele continua sendo um quadrado porque ele continua com quatro lados iguais e com quatro ângulos retos. Eu inclinar a figura não me fez mudar a propriedade dela, que é de ter quatro lados iguais e quatro ângulos retos. Isso é a constância de forma. Mas, o que vai me dar essa constância de forma? Eu entender as propriedades da figura. Se eu for uma criança que permaneci na escolaridade no nível visual, que eu olho a aparência, vocês lembram o nível um dos Van Healy? Era o nível visual que eu analiso a figura por sua aparência, o que vai acontecer? Assim, aparentemente, é um quadrado. Assim, aparentemente, é um losango. Se a criança não está na análise, ela não analisa as propriedades, ela vai se confundir. Essa habilidade de constância de forma. Mesma coisa que se a gente pensar na constância de tamanho. Para uma criança pequena, se eu estiver próxima a um avião, em relação a mim, o avião é grande. Para uma criança pequena, o avião próximo dela é grande. Quando o avião está lá no céu voando bem longe e ela olhar o avião, como ele está distante dela, ela vai ter a impressão de que o avião é pequeno. O avião não mudou de tamanho, concorda? Ele é do mesmo tamanho em solo, mesmo tamanho voando. O que fez eu ter a percepção de que o avião está maior ou menor é a distância que eu estou do objeto, do avião. Para a criança que não tem essa habilidade de constância, o avião quando está perto ele é grande e quando ele está longe ele é pequeno. é como se o avião mudasse de tamanho. Assim como o quadrado muda, não é mais quadrado quando eu inclino a figura. Então essa é uma habilidade bastante importante e só vem com desenvolvimento, como eu falei, com a criança percebendo as propriedades das figuras e dos objetos. Uma outra habilidade é a percepção de relações espaciais. Então a capacidade de relacionar objetos, distinguir objetos que estão mais próximos, mais distantes, os que são maiores, os que são menores, os que estão acima, os que estão abaixo, em relação, eu como observador em relação a objeto com objeto e isso é uma coisa que também não dá para ser só no papel. Existem muitas atividades assim, o que está embaixo, o que está em cima, o que está do lado, é só no papel, isso não permite que a criança desenvolva essa habilidade que vai ajudá-la na orientação espacial dela, ajudar que ela não seja aquela criança que esbarra em tudo, que derruba tudo, porque não tem a percepção completa desse espaço. E por último, a gente tem a habilidade de discriminação visual, que a gente chama. É a capacidade que eu tenho de distinguir semelhanças e diferenças entre as figuras, conseguir comparar objetos, classificar formas, objetos, ver suas propriedades, é a habilidade que me dá a possibilidade de dizer semelhanças e diferenças entre duas figuras. Por exemplo, para eu saber semelhança e diferença entre duas coisas, eu tenho que isolar propriedades. O quadrado é diferente do círculo por essa característica, o triângulo é diferente do quadrado por essa característica, ou o triângulo é semelhante ao quadrado por essa característica. Então, eu tenho que isolar algumas características para dizer o que as figuras têm de semelhante ou diferente. Essas habilidades, elas são essenciais não só para o ensino da geometria, elas são essenciais para a leitura, para o movimento da leitura, para a própria escrita, para a organização do caderno, para a criança praticar esportes com sucesso, para desenhar, para a leitura de mapas, para ler música, a geometria ela é tão importante no ensino que ela não serve apenas para a aprendizagem de formas geométricas. Pensando nessa geometria para a educação infantil, para que haja esse desenvolvimento do próprio corpo, da percepção do próprio corpo, da competência espacial, da aprendizagem das formas geométricas pelas propriedades e não só que as crianças fiquem nesse nível visual, para que haja o desenvolvimento dessas habilidades que nós conversamos, a gente não pode pensar numa geometria que acontece uma vez por mês, esporadicamente, que essa aprendizagem toda é um processo contínuo de construção. Sendo assim, e o material que a leidoscópio propõe dessa forma, a geometria precisa acontecer semanalmente, pelo menos uma vez por semana. E aonde vai estar essa geometria? Nas atividades corporais, nas brincadeiras, como nós já conversamos, não são só as atividades, não vejam lá no caleidoscópio, só as atividades que envolvem forma que estão vinculadas a esse eixo da matemática. As brincadeiras infantis que em todas as séries aparecem, são também atividades importantíssimas para o desenvolvimento da percepção corporal e da percepção do próprio espaço. Outra coisa que a gente não pode pensar numa geometria estática, que a criança vai apenas fazer atividades com lápis e papel. É lógico que o recorte, a amassadura, a rasgadura, tem atividades também voltadas para a questão da percepção corporal com lápis e papel, mas o forte são atividades em que ela vai estar inserida no espaço, movendo-se no espaço, organizando esse espaço e não podemos deixar de dar, isso não pode ser uma vez só. Nenhuma criança aprende a pular a corda olhando para a corda apenas uma vez. Nenhuma criança aprende a pular amarelinha, pulando amarelinha, uma única vez. Às vezes pode causar a sensação que, ah, mas de novo amarelinha, não é de novo, é mais uma oportunidade para que ele perceba que movimentos eu preciso fazer quando eu brinco de amarelinha, que desafios eu proponho ao meu próprio corpo, até que eu consiga vencer naturalmente esse desafio na brincadeira. e as crianças vão adquirindo essas habilidades mentalmente, né, através de diversas atividades permeadas pela resolução de problemas, elas têm que ser incentivadas a falar sobre as atividades, rodas de conversa, falar, representar, construir, criar. não pode ser uma atividade, eu fui lá, brinquei, fiz o registro, não, conversem com as crianças sobre as percepções que elas tiveram, se foi fácil, se foi difícil, que movimentos elas tiveram que fazer, qual é o desafio para a próxima vez que for brincar. no material vocês vão perceber que tem atividades de jogos também, dobraduras, modelagem, recorte, todas essas atividades estão relacionadas ao eixo, também, né, ao eixo espaço e forma. Para a gente finalizar, o que eu quero deixar, né, bem claro nessa nossa conversa, é que na escola infantil, né, espera-se, o que a gente espera que o aluno saia com uma linguagem mais refinada com relação à geometria, né, que ele comece a dar indícios de que ele não está percebendo apenas a aparência das figuras, que na fala de uma criança fique claro, por exemplo, que um quadrado, todos os lados são do mesmo tamanho, por exemplo, que o quadrado tem quatro vértices, quatro pontas, ele começa a ter, porque conforme ele vai aprendendo mais, né, sobre geometria, explorando mais figuras, realizando mais explorações de espaço, automaticamente ele vai criando uma linguagem também em relação ao espaço, em relação às formas. Então, espera-se que no final da educação infantil essa linguagem esteja mais aprimorada, né, que a criança mostre ter um conhecimento realmente sobre a geometria. e o ganho vai ser muito grande, né, como eu falei, a gente não ensina geometria só para aprender formas geométricas, a gente ensina geometria para a criança ler melhor, né, caminhar melhor, se organizar melhor, e a gente, quando a criança tem um bom ensino de geometria, a gente diz que ela passa a observar melhor o mundo que a rodeia, né, a se locomover e se situar melhor nesse mundo. Olha que ganho que a gente tem para os nossos alunos. Então, o recado de hoje, né, a conversa de hoje é para deixar mesmo, né, essa, mostrar mesmo a importância do espaço e da forma no ensino, na educação infantil e no primeiro ano. E agora, então, vocês têm um espaço, né, para tirar dúvidas sobre a nossa conversa, né, no espaço interativo, vocês, é, fazem, mandam as perguntas, eu estarei aqui para respondê-las, né, para encerrar nosso papo de hoje. A CIDADE NO BRASIL